estando aqui um canário do brejo, localizando bem ali na frente vou fazer o playback aqui do Uipi, difícil para pegar ele no limpo aqui, mas parece que ele está dando uma deixa aqui eu vou tentar fazer um playback dele aqui, fazer um registro melhor como playback ele chegou bem perto, pude fazer um bom registro dele, ele está vocalizando, vou tentar fazer um registro dele aqui em vídeo mas escuta ele vocalizando ele voando para cá vou tirar uma boa foto dele ele vocalizando eu usei um playback para o Uipi se aproximar, o que aconteceu, chegaram dois machos aqui no local eles começaram a brigar e sumiram aqui para dentro dos alecrim do campo mas me deu a oportunidade de fazer um bom registro dele, tinha só registro de longe, mas agora valeu a pena fiz um bom registro do Uipi, difícil, difícil para tirar uma foto igual eu fiz hoje não sei se vai dar para ver o registro, mas olha o Uipi, difícil, 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 difícil de pegar ele no limpo, igual eu peguei ele em cima do Mourão já valeu a pena ter vindo já valeu a pena ter vindo agora aqui é os últimos raios de sol tem um caminheiro zumbidor vocalizando aqui tem umas esporófila tem umas esporófila, um chorão tem a saracura tem a saracura eu gosto de vim aqui, tem muita coisa mas agora é finalizando tem uma olhada nesses alecrim do campo aqui é cheio de esporófila muita coisa legal aqui valeu a pena 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 valeu a pena